Música Ai, não chora em Maria, quem me faz a harmonia? Veja de canto chorar, isso que vai lá E nós tava dando isso com o samba, na viola tocamos o jojão É quem fosse chegando o bote de chá Mãe, mete a cara no meio da porção Ai, não chora em Maria, quem me faz a harmonia? Veja de canto chorar, isso que vai lá Ai, não chora em Maria, quem me faz a harmonia? Veja de canto chorar, isso que vai lá E se der a canega da nada, a uma vida ao requebro que saia Tá por causa de uma empicada Com o que terá no chão de parraia? Ai, não chora em Maria, quem me faz a harmonia? Veja de canto chorar, isso que vai lá Ai, não chora em Maria, quem me faz a harmonia? Veja de canto chorar, isso que vai lá E no meio de toda a harmonia? E no meio de toda a harmonia? Eu que estou com grande sentido Arrepuntei o cadáver do morto Porta em Maria, quem me faz a harmonia? Ai, não chora em Maria, quem me faz a harmonia? Veja de canto chorar, isso que vai lá Ai, não chora em Maria, quem me faz a harmonia? Veja de canto chorar, isso que vai lá Este samba acabou de barulho Vai violar, faz a canto chorar, isso que vai lá E no meio de toda a harmonia? E no meio de toda a harmonia? E no meio de toda a harmonia? Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá